Vamos continuar então com a nossa análise do SPED contábil, você deve ter observado aqui no site do SPED, na parte de download nós temos o guia prático da escrituração contábil digital. Nós vamos abrir agora esse guia prático que está aí no DVD, essa é a versão 1.01 de junho de 2012, você deve verificar nesse momento que você está assistindo o DVD se é a mesma versão que se encontra lá no site do SPED, 1.01, então estou utilizando a mesma versão, a minha está atualizada. Vamos aumentar um pouquinho aqui o zoom, pronto. Aí está, então veja, aqui no capítulo 1 nós vamos ter algumas informações gerais, no capítulo 2 nós vamos ter os dados técnicos para a geração do arquivo, No capítulo 3 nós vamos ver os blocos e os registros da escrituração contábil digital. No capítulo 4 as regras de validação, nós vamos primeiramente analisar aqui o capítulo 1, é o capítulo 1 que contém as informações gerais. Então, primeiramente ele explica aqui o que é o SPED, quais são os objetivos do SPED, qual é a legislação do SPED, vamos ver se eu colocar isso daqui em tela cheia, como é que fica. Legal, então aí está a legislação, que as pessoas jurídicas que são obrigadas a entregar o SPED contábil, nós já vimos isso lá no site, as obrigações acessórias dispensadas no caso de transmissão da escrituração via SPED contábil, então a empresa que transmite o arquivo do SPED contábil está dispensada de quais obrigações acessórias, essa parte vai explicar isso daí, quais são os prazos de apresentação, olha, a escrituração contábil digital será transmitida anualmente, uma vez por ano, tá, até o último dia útil do mês de junho, do ano seguinte ao ano calendário que se refira à escrituração. Então aqui ele traz algumas exceções, no caso de extinção, cisão parcial, cisão total, fusão e incorporação, o que é que deve ser feito, o prazo legal se encerra às 23 horas, 59 minutos, 59 segundos, do dia 30 de junho, no caso aí. Tem uma excepcionalidade para um caso específico de janeiro de 2008. Legal, então, em relação aqui aos prazos, né, depois, mais lá embaixo, ele vai falar um pouco sobre a multa, para quem não entrega nesse prazo aí, tá. Ó, período de escrituração, prazo de entrega. Então, período de escrituração de 1º de janeiro de 2011 a 31 de 12 de 2011. Olha só o prazo de entrega aqui, ó, 29 de junho de 2012, né, nem dia 30, né. Então, até as 23 horas, 59 minutos, do dia 29, essa escrituração aqui, ela tem que ser entregue, tá. Aqui na situação normal, aqui tem aquelas situações especiais. Quais são os livros abrangidos pelo SPED Contábil? Todos os livros da escrituração contábil podem ser incluídos no SPED Contábil em suas diversas formas. Nós temos o diário e o razão, são para o SPED Contábil um livro digital único. Cabe ao programa validador e assinador mostrá-los no formato escolhido pelo usuário. Quais são as formas de escrituração? Então, nós temos a G, apenas o diário geral. Temos a forma de escrituração R, é o diário com a escrituração resumida, vinculado ao livro auxiliar. Temos a escrituração A, diário auxiliar. Temos a escrituração Z, razão auxiliar. E temos a escrituração B, que é o livro de balancetes diários e balanços. Aqui ele vai mostrar de onde é que vem essas formas de escrituração. Essas formas de escrituração decorrem de disposições do Código Civil. Então, todas as empresas devem utilizar o livro diário, contemplando todos os fatos contábeis. Este livro é classificado no SPED Contábil como G, livro diário completo sem escrituração auxiliar. É um livro diário que independe de qualquer outro. Portanto, ele não pode coexistir em relação a um mesmo período com quaisquer dos outros livros. R, A, Z ou B. Então, mandou um G, não pode mandar esses outros aqui. O Código Civil estabelece também duas exceções. A primeira delas diz respeito à utilização de lançamentos no diário por totais. Aqui ele vai falar sobre essa exceção. Daí nós temos mais três tipos de livro. Temos o R, livro diário com escrituração resumida. É o livro diário que contém a escrituração resumida nos termos do artigo 1184 do Código Civil. Ele obriga a existência de livros auxiliares, do A ou do Z. E não pode coexistir em relação ao mesmo período com os livros G e B. A, livro diário auxiliar. Há o diário com escrituração resumida. Ele fala qual é o tipo de livro. Contém aí os lançamentos individualizados das operações lançadas no diário com escrituração resumida. Temos o Z, que é o livro contábil auxiliar conforme o layout definido pelo titular da escrituração. Esse Z é um livro auxiliar a ser utilizado quando o layout do livro diário auxiliar não se mostra adequado. É uma tabela onde o titular da escrituração define cada coluna e o seu conteúdo. O artigo 1185 do Código Civil estabelece que o empresário ou a sociedade empresária que adotar o sistema de fichas de lançamentos poderá substituir o livro diário pelo livro de balancetes diários e balanços, observadas as mesmas formalidades extrínsecas exigidas para aquele. Tem-se assim mais um livro, o B. Livros, balancetes diários e balanços. E aqui ele vai explicar o que é esse livro B. Quais são as regras de convivência entre os livros abrangidos pelo SPED contábil? Então, a escrituração G, a do diário geral, não pode conviver com nenhuma outra escrituração no mesmo período. Ou seja, as escriturações principais G, R ou B não podem coexistir. A escrituração G não possui livros auxiliares A ou Z e, consequentemente, não pode conviver com esses tipos de escrituração. Então, mandou a escrituração G, não pode mandar qualquer outra. A escrituração resumida, R, pode conviver com os livros auxiliares A ou Z. Mandou um AR, pode mandar um A ou um Z. O livro balancetes e balanços diários pode conviver com os livros auxiliares A ou Z. Mandou um B, pode mandar também um A ou um Z. HASH do livro. Ao ler o arquivo para validação, o programa validador e assinador, ele calcula o HASH. Ele vai falar sobre o HASH do arquivo para que o arquivo seja autenticado. Impressão dos livros são formas alternativas de escrituração. Em papel, em fichas, em microfichas ou digital. Dessa forma, elas não podem coexistir em relação ao mesmo período. Ou seja, não pode existir no mesmo tempo, ao mesmo período, dois livros diários em relação ao mesmo período, sendo um digital e outro impresso. É meio esquisita essa frase aqui, mas é simples de compreender. Não pode existir dentro do mesmo período, vamos dizer, 2011. Você mandou um livro G lá para o ESPED contábil e também imprimiu o livro diário geral. Não pode. Você manda o formato digital ou você imprime o livro. Quantidade de livros por arquivo e quantidade de arquivos por ano-calendário. Aqui ele vai falar sobre essas quantidades. Quantos livros devem existir no arquivo? Quantos arquivos devem existir dentro de um ano? É só um? Pode ter mais do que um? Qual é o limite de tamanho e período dos livros? Vai falar sobre essas limitações aqui. Substituição do livro digital transmitido. É possível substituir? Você mandou um livro, tem alguma coisa errada? Como é que faz? Ele vai falar sobre isso nessa seção 1.12. Quais são os status que permitem a substituição? Se você pode substituir um livro por outro, vai falar aqui também. O G pode ser substituído pelo R ou pelo B. O B pode ser substituído pelo G ou pelo R. Por aí vai. O roteiro para a substituição do livro digital. Aqui a assinatura do livro digital. Quais são os procedimentos para você assinar digitalmente o arquivo? Utilização dos programinhas ReceitaNet e ReceitaNet BX. Qual é a diferença? O que é que faz esse BX aqui? Dados agregados. Lançamento de quarta fórmula e plano de contas com quatro níveis. Plano de conta válido ou referencial para o SPED contábil. A questão do plano referencial. Como é que ele se comporta dentro da ECD. Configurações necessárias para consultar a situação da escrituração no programa validador e assinador. Autenticação dos livros digitais. Multa por atraso. A legislação prevê uma multa de 5 mil por mês de atraso ou fração de mês. E a notificação não é automática. Então se o prazo termina no dia 30 e o livro foi entregue no dia 1º, 5 mil. Deixou para entregar no dia 1º de agosto, 10 mil. 1º de setembro, 15 mil. 1º de outubro, 20 mil. 5 mil por mês de atraso. O que ocorre no caso de um livro digital seja extraviado ou corrompido? Quais são os requerimentos do programa validador e assinador? E aqui nós chegamos no capítulo 2, que nós vamos deixar para a próxima aula. E aí Obrigado.